Quando você quer cozinhar, pra você, o que que você faz? Qual é a comida que você faz? Eu cozinho, eu cozinho bastante em casa. Eu gosto de fazer coisa simples. Faz salada, miojo. Miojo? Adoro. Que... Não me falia. Fazer um miojo pra você um dia, você vai ver. Você tá brincando. Você vai saber fazer. Preciso saber fazer. O miojo é pra você criar dentro da água. Você vai ter uma frigideira com um pouquinho de água. Isso aí de água. Água... O miojo absorbe toda a água. A água desaparece. Depois você bota um pouquinho de uma cuirinha café de manteiga. Um moedor de pimenta e o pó. Tóxico. O pó dele mesmo, do miojo. É, adoro. Meu Deus. Eu vou lá com o dedo. Eu amo isso. Os pais que estão vendo esse programa agora estão com ódio de você, Jacar. É bom mesmo. Lógico. O que que é isso? Isso é maravilhoso. Por primeira vez que eu conheci minha mãe, eu fiz um miojo pra ela. Não tinha outra coisa em casa, né? Você tá falando a verdade. Essa é uma verdade. que você tá inventando. Não, não, não. Não invento nada. É verdade. Pode perguntar pro Danilo aqui, ou a Patrícia, se eu não como miojo, eu como miojo. Ah, Danilo. E aí, quando... E quem acha que, porra, o Jacão... Eu tava esperando que o Jacão fosse falar um prato da França... Mas vocês são os sapateiros que têm os piores sapatos no mundo, né? Você não sabe disso? Os sapateiros que têm os piores sapatos. Não muda. É. Por que isso, hein? É uma hora que você relaxa. Não, porque se você faz, você tem vontade de comer. Naquela hora. Pai, daí eu posso cair um miojo com champanhe. E aí, eu posso cair um pouquinho.